Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje que é dia 16 de março de 2023. Eu estou aqui em Maragogi, mais precisamente na praia de Peroba. Quero apresentar para vocês hoje como está a previsão do tempo por aqui, a cor da água. Tendo em vista que ontem tivemos chuvas fortes por aqui, mas bastante forte mesmo. Então eu vou mostrar para vocês aí hoje como está o clima por aqui. Vocês já podem ver que as chuvas passaram. O dia está bacana hoje. O sol ainda aparece entre as nuvens, mas está bacana. O vento está bem forte hoje aqui pessoal. Então desculpa aí o ruído que vamos ter com o vento. Então vocês vão vendo que o azul do mar permanece. A chuva não alterou. O azul do mar está incrível. Então vocês estão vindo aí nos próximos dias. Podem ficar tranquilos, né? Vocês vão vendo que a cor da água está magnífica. A chuva foi só ontem. Ontem durante o dia, a noite também. E vocês vão vendo que não alterou aí a questão da coloração da água. Apesar de estar meio dublado agora, vocês não conseguem ver realmente a cor que está aqui. Justamente por conta dessa nuvem aí. A nuvem bem fininha que está na frente do sol. Se a gente estivesse naquela parte lá com o azul, a gente ia ter um sol legal. Mas vocês vão vendo que a água está bonita, né? Então não precisa ficar... Vocês não precisam ficar preocupados com a questão da cor da água. Porque a chuva de ontem, apesar de ser forte, não mexeu aqui na cor da água. Está muito bonito aqui em Peroba. Muito bonito mesmo. Então vai seguindo comigo aí. Hoje dia 16, como eu já falei. Então vamos registrando aí imagens aqui de Maragogi para vocês. Então pessoal, vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui 4 praias de Maragogi. Eu vou mostrar aqui Peroba, depois a Praia do Dourado, depois Ponta de Mago e por último um pedaço da Praia do Xarel. Então vai seguindo aí que vocês vão ficando atualizados da cor da água. Então pessoal, fica no vídeo para vocês verem a diferença de tonalidade de uma praia para a outra. A particularidade da água de cada uma, né? E daí vocês vão ficando informados, principalmente sobre as questões da cor da água. Então é um dia bem diferente. O sol apareceu novamente. Ontem não se esperava aquela chuva, né? Mas daí de repente caiu uma chuva. Teve até trovões. Inclusive caíram raios. Um desses raios atingiu os animais na zona rural aqui de Maragogi. Inclusive morreu aí. Eu não sei se foi um ou foram dois animais. Os bovinos que estavam lá na fazenda. E teve bastante trovões aqui ontem na região. Foi uma chuva bem pesada. Mas olha o dia como está maravilhoso hoje, pessoal. Então foi somente um dia. E isso não alterou a cor da água, pelo menos nesse trecho que estamos passando aqui. Vamos ver lá para frente. Por isso que eu falo, não sai do vídeo. E as estruturas aqui de Iperoba continuam funcionando aí para receber você. Vocês vão vendo aqui o horário da maré está mais alta, né? Estamos numa semana agora de maré morta. A maré marcando aqui no pico mais alto 1.6 hoje. Hoje as piscinas naturais não estão abertas aí para visitação. Porquanto o nível mais baixo da maré não chega em 0.6, né? Está mais alto do que isso. E é permitido aí o passeio de orla. Se você ficar até o final do vídeo, ainda vai ver uma imagem do pessoal fazendo o passeio lá para a Praia do Charel. Tem um banco de areia que o pessoal chama de Praia da Bruna. Então vamos seguindo. Ali na frente tem erosões, né? Que foram causadas pela chuva de ontem. Mas na areia da praia é a coisa mais fácil do mundo resolver isso aí. E não atrapalha, é claro, a caminhada do pessoal que está aqui passando pela praia. É só um pouquinho no horário da maré alta, né? Mas na maré baixa temos uma faixa de areia incrível. E nós vamos passando em frente ao arvo, hotel, boutique. Que é um dos mais novos empreendimentos aqui da Praia do Iperoba. E aqui na frente pessoal já podemos ver a primeira erosão causada pela chuva de ontem. Não estava assim, a areia estava bem certinha. Cai essa águazinha aqui, ó, de... E esse acumula da chuva, né? Aqui nesse trecho da praia, se não é água de esgoto, deixando bem claro. E causou aí essa erosão. Tem mais ali na frente, eu vou mostrar para vocês. E vamos seguindo o vídeo aí, meu povo. Praia de Iperoba, que fica no extremo norte do município de Maragujim. Já na divisa com o estado de Pernambuco. É, que tem um marzinho aqui bem raso. Maravilhoso aí, para quem tem crianças pequenas. Olha aqui, outra cratera aqui na rua, que vem ali do restaurante Vovó Zilda, né? Que a chuva arrastou bastante areia aqui. Então, os rios estão bastante cheios. E com água bem barrenta, né? Porém, a água aqui em Iperoba está bonita, né? É claro que dá para perceber que vindo um pouquinho mais ao sul de Iperoba, ela mudou um pouquinho mais da cor desde o começo do vídeo. Mas, a gente percebe mais para dentro do mar. Principalmente na área das piscinas naturestas, bem bonita. Vai acompanhando aí, porque tem prévias para frente, que o azul está surpreendente. Então, a nuvem aqui em cima já está saindo da frente. E antes de terminar o vídeo, ainda vai pegar sol. Então, fica aí para você ver. Lembrando, pessoal, que ainda estamos no verão por aqui, hein? Foi só uma chuva passageira, como chamavam aí os antigos. Uma trovoada, né? Mas foi rapidinho, o tempo já melhorou bastante. Está magnífico, está bem quente. As águas continuam mornas. O azul continua bonito. E o pessoal continua aproveitando por aqui. Lembrando que, apesar de estar no verão, nós estamos aí praticamente já na baixa temporada. Então, você que vai se hospedar por aqui, esses dias vai pegar uma movimentação mais fraca. Você que não fez a reserva ainda, consegue aí valores já mais em conta, né? Por exemplo, já tem hospedagem aí, como os apartamentos que a gente vai passar lá em Ponta de Mãe, que, se eu não estou enganado, está 280, era 290 de área. Agora está 190 reais. Então, caiu bastante, hein? A gente vai passando e vocês vão vendo que a movimentação está bem tranquila por aqui. Temos aqui também, olha, mais essa erosão do riachozinho que vem aqui de Peroba, né? Olha só o tanto de areia que a água levou aqui. Então, vai vendo aí, meu povo. Lembra, antes aqui não é esgoto, é um riachinho, hein? Então, a água da chuva arrebenta com tudo aí. No inverno passado, o rapaz do Bar ali sofreu muito com o volume de chuvas. Mas vamos seguindo por aqui. O importante é que o sol voltou, que o dia está bastante quente e o povo está curtindo o verão de novo aí, nessa quinta-feira, já que na quarta-feira foi muita chuva. E aqui ainda em Peroba, pessoal, vocês vão vendo, ó. Mas esse riachinho que estourou aqui, ele já estava fechado, não estava escorrendo pelo mar. Mas o grande volume de chuva, né? Então, acaba estourando aqui pra dentro do mar. Então, a água está só um pouquinho diferente aqui, mas não está feia, como vocês vão vendo. Aqui agora, na área do Chalés Maragogi, a gente vai seguindo em direção à Praia do Dourado. E logo após passar, pessoal, a área aqui do Chalés Maragogi, vocês percebam que esse trecho da água está amarronzado. Ali na frente está bem marrom mesmo, é porque outro rio estourou ali, sendo que a água dele está bem amarronzada. Então, por isso que eu pedi pra vocês acompanharem o vídeo até o final, porque esse trecho aqui em específico é um pequeno trecho, porém está dessa cor. Olha só quanto mais perto do rio a gente chega, mais a água vai ficando avermelhada. Então, é justamente por conta aí das chuvas de ontem que estourou esse rio e o rio tem a água dessa coloração, por ter muitas folhas, muitos galhos que apodrecem dentro da água e deixa a água dessa cor aí, ó. E agora, mostrando pra vocês esse riachozinho aqui da Praia do Dourado que estourou. Então, vocês vão vendo e vai deixando a água do mar também da cor que está o riacho. Desse jeito aí, meu povo, mas é somente esse trecho. Atravessou o riacho, olha o azul que está lá na frente de novo. Então, acompanha pra você ver aquele azul magnífico. Eu vou em direção a ponta de Manga e Xarel ainda, hein. Então, vai acompanhando esse rio, despejando essa água escura dentro do mar. E é só atravessar o rio. Nós já começamos a ver o azul novamente. Então, a água já vai limpando daqui pra frente, pessoal. É somente aquele trechozinho ali que está daquela cor hoje, né. Então, vamos seguir que a gente vai ver aqui como é que vai estar a ponta de Manga e Xarel. Estamos aqui na Praia do Dourado, que fica entre a Praia de Ponta de Manga e a Praia de Peroba. Eu vou fazer um pouquinho também daqui pra vocês verem como é que está. É um trecho onde não tem tanta estrutura. Esse trecho é onde eu estou. Tem um verde incrível. E é um trecho muito bonito pra quem quer tirar fotos. Principalmente assim, na horário da maré alta. Aqui em frente tem um banco de areia. Que é o caminho do Dourado, né. Onde você consegue entrar de mar adentro, aí na horário da maré baixa. E é bem tranquilo, né. Quanto mais baixa a maré, melhor. Então, vamos lá. E vamos seguindo. Aqui na frente fica o condomínio, né. Praia do Dourado. Vamos seguir e passar por ele em direção à Praia de Ponta de Manga, que já fica logo mais na frente. Dourado tem aí um clube de praia chamado Tambazulique. Pra você aí que quer uma estrutura aqui nessa praia. Aqui nas praias de Maragujê é permitido você trazer aí sua mesa. Sua cadeira, seu guarda-sol, seu cooler. E aproveitar aí. Só não pode deixar lixo na praia, hein. Então, chegando agora na região de Ponta de Manga, pessoal. Vocês vão vendo que o azul tá magnífico. O sol está voltando da nuvem e tá saindo da frente, né. E vocês vão vendo aí. O céu tá muito lindo. O dia tá incrível por aqui. Nem parece que tava tão fechado ontem. Lembrando também que a chuva não começou desde o início do dia de ontem, não. Quando começou o dia de ontem tava o sol bonito, hein. De repente o tempo fechou. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo é mais ou menos aí no horário do almoço, hein. Então vocês vão vendo aí esse vídeo no horário do almoço. O pessoal aí nos catamarãs fazendo passeios de orla. Um passeio magnífico. Nesses dias que a maré não abre, né. O pessoal não deixa de fazer os passeios de embarcações aí. Sempre deixo no começo dos vídeos o contato do meu amigo Isaquiel. Tá em presa aí em Maragujia. Onde realiza aí um passeio magnífico. De lancha saindo de Peroba pra Ponta de Manga. Fazendo aí piscinhas returais de Ponta de Manga. Banco de Areia. Passando no Corredor da Beleza. É um passeio magnífico. Com aí duas horas de duração. Só custa cem reais por pessoa. Então se você quer fazer aí numa lancha bem moderna, bem bonita. Vale muito a pena, pessoal. Então estamos aqui em Ponta de Manga. Essa praia magnífica. Uma das mais belas de Maragujia. Ponta de Manga tem pousadas, condomínios. Casas pra alugar. Ponta de Manga tem resort. Tem restaurantes. Tem sorveteria. É muito massa a Ponta de Manga. Então tem camping também, né? Pro pessoal do Motorhome. Tem o camping em Maragujia aqui em Ponta de Manga. Que é bacana. E você fica em uma localização privilegiada dessa. Olha a cor dessa água, meu povo. Então vocês podem ficar sossegados aí. O céu continua lindo por aqui. Depois das chuvas. Tá incrível. O mar também tá com esse azul sensacional. Então vocês que estão vindo nesses próximos dias. Não se preocupem. A previsão só desanima turistas de virem pra cá. Eu não sei qual é o problema dessa previsão da internet. Sempre dá errado, né? Então, se vocês me perguntarem se vai chover no dia que vocês vêm. Me desculpem. Mas eu não vou conseguir responder. Isso aí é só Deus que sabe. Entendeu? O pessoal, o meteorologista faz a previsão. Eles erram todos os dias. Então, muitas vezes eu posso estar vendo uma nuvem carregada. Como tantas vezes já aconteceu nos vídeos aqui. Uma nuvem carregadíssima na nossa frente. Que vem derramando chuva. E quando chega perto ela se dissipa. Não cai aquela chuva onde nós estamos. Ou ela muda de direção. Então, se a gente tá vendo uma nuvem na nossa frente. Com uma chuva pesada. De repente ela muda de direção. Ou ela se dissipa. Imagina o meteorologista fazendo previsão. Daqui a dois, três dias. Então, pessoal, infelizmente. Desculpem as minhas palavras. Mas não dá pra confiar, não. Então, vocês vão vir na sorte mesmo. Sabendo que esse mês de março é um mês com pouca chuva. É um mês quente. É claro que quando o mês é quente. Uma hora ou outra pode despencar uma chuva como a de ontem. E é uma alta temperatura, né. Inclusive com trovoadas. Essas massas de ar quente. Se choca com massa de ar frio. É mais ou menos isso aí. E acaba tendo aí trovoadas. Raios. Relâmpagos. Mas é algo passageiro. Que não vai durar a semana toda. Então, se você tá vindo nos próximos dias. Não precisa estar preocupado com o tempo, não. Porque no normal. Nosso costume aqui. Mês de março é tranquilo, né. É mais perigoso aí. Pegar muitos dias de chuva. Quem vem em abril. Quem vem em maio, junho. Mas até o começo de abril é tranquilo ainda. E outra coisa. A dica bacana que eu deixo pra vocês. Vêem vídeos do canal. Dessas épocas que vocês vão viajar. Eu vou em julho. Como é julho. Vê vídeo do canal em julho. A gente tem vídeo aí. O ano todo. Todo dia a gente tá fazendo vídeo. Eu quero ver um vídeo do mês de maio. Então, vem aí no canal um vídeo do mês de maio. Se você não contrafaça. Se tiver dificuldade pra encontrar. Me impede que eu te mande alguns vídeos do mês de maio. Porque tem dias aqui no inverno. Que é igual a esse aqui, ó. Você vai ter um azul incrível. Tem dias do inverno, pessoal. Onde são meses que chove muito. Mas tem dias, até semanas. Que a gente não vê uma nuvem no céu durante o dia. Entendeu? É aquele azul intenso. Entendeu? Aquela imensidão azul no céu bacana. A água, na maioria das vezes. É que não fica dessa cor maravilhosa que vocês estão vendo. Mas continua com a temperatura boa. O sol bonito. Entendeu? O mês de julho, muitas vezes, a água fica quase dessa cor. Entendeu? Então, depende muito aí. De inverno. Pra inverno. Não é a mesma coisa sempre. Portanto, esse tipo de pergunta. Se vai, se não vai chover. Eu não posso te responder. Vai aí pela sorte. Então, planeja a tua viagem. Se você puder vir no verão. Tudo bem. Se não der. Só der pra vir no inverno. Você tem chance, sim. Tem que pegar sol por aqui. E não pode deixar de conhecer Maragogi. Esse lugar é magnífico. Então, deixa esse conselho pra vocês. Acompanha o canal aí. Vê vídeos antigos. Como eu já disse. Se você não achar, me fala. Eu te mando o link. Mês de maio. Mês de abril. Mês de junho. Mês de julho. Mais ou menos na data que você vai vir. Pra eu mostrar. Eu tenho vídeo de 2021. Eu tenho vídeo de 2022. Desses meses. E eu posso estar te passando pra você acompanhar. E ver que não é. Tipo, ah, mês de maio chove muito. Mas não vai ser do dia 1 ao dia 31 de maio chovendo. Entendeu? Assim viraria um dilúvio aqui, né? Então, deixando isso aí bem claro pra vocês. Mas vamos seguindo aqui por conta de manga. Esse paraíso aqui de Maragogi. E apesar de eu ter explicado tudo isso. Eu tenho certeza que as pessoas que saíram no começo do vídeo vão vir. Ou nos comentários ou no Instagram. Perguntar se o dia que elas vão vir vai chover. Mas. Ainda bem que vocês acompanharam até aqui. E ouviram o que eu falei agora. Por isso que eu sempre peço pra acompanhar o vídeo até o final. Informação é poder. As pessoas perdem tanto tempo hoje em TikTok. Em vídeos curtos. Vendo pegadinha. Vendo tanta besteira. Que não traz nada de relevante pra vida. E informações importantes. As pessoas pagam na internet cara. E não se informam, né? É quando chega aqui. Acaba dizendo que as pessoas enganaram ela. Que o mar de Maragogi não é azul. Que aqui não é bonito. Mas simplesmente porque elas não pegam informação. Viajam em épocas erradas. Não se atualizam. E daí. O dinheiro todo que gastam na viagem aí. Que não é barato, né? É meio que jogado fora. Porque muitas vezes vem atrás do azul, né? E praia com chuva. Pra maioria das pessoas não dá certo. Mas o importante é que hoje tá bonito. Quem tá aqui tá aproveitando. E é isso, né? O amanhã não me pertence. Portanto, não posso dizer se vai chover ou não vai chover amanhã. Que daí vai dar sorte de cada um. Mas vamos seguindo, né, meu povo? O vídeo aqui é somente uma cena temporária. Tudo pode acontecer de uma hora pra outra. Vocês vão vendo aqui o que eu filmei no dia 16 de março de 2023. No horário do almoço. Então vai seguindo aí. Estamos passando em frente ao resort de Ponta de Mangue. Que é o Gran Oca. E aqui, ó. O resort tá com bastante hóspedes. O pessoal aproveitando o mar aqui em frente. E olha o azul que tá aqui, hein, pessoal. Que azul surpreendente. Aguarda mais um pouquinho que eu vou mostrar. Só alguns segundinhos ali da Praia do Xarel e já encerro o vídeo. E agora, pessoal, as últimas imagens do vídeo aqui é da Praia do Xarel. Mais uma praia incrível aqui de Maragogi. E olha que água nós temos aqui no Xarel, meu povo. Tá incrível essa quinta-feira aqui em Maragogi, hein. Sensacional. Lá na frente o pessoal com as embarcações, né, no banco de areia aqui da Praia do Xarel. Que eles chamam de banco de areia da Bruna. Então, é isso que vocês estão vendo. É assim que tá Maragogi hoje. Então, é... Tá incrível demais. O pessoal que tá vendo muita previsão aí tá vendo só chuva, né. Enquanto quem tá aqui tá aproveitando o sol. A chuva foi só ontem, nem foi o dia todo. Pegou um pedaço do dia aí e a noite. Mas hoje já tá desse jeito. E quem tá por aqui vai aproveitando aí ao máximo de Maragogi. Estamos em uma época maravilhosa, hein. Então, agradeço a presença de todos. Deus abençoe vocês. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. E até o próximo vídeo. Valeu!